Da casa grande pra sanzala, preto velho padecia No tempo dos escravos, preto velho sofria No tempo dos escravos, preto velho sofria Mas tal não acontecia com o nosso pai João Seu patrão era de zambi, seu patrão era bom Seu patrão era de zambi, seu patrão era bom Segurou o patrão no colo, isso deu pra acostumar E o tempo foi passando, pai João, pra lá e pra cá E o tempo foi passando, pai João, pra lá e pra cá Chegou a vez da escola, em cartola até formar Mas nada tinha mudado, pai João, pra lá e pra cá Mas nada tinha mudado, pai João, pra lá e pra cá E nas festas do reisado não ficava envergonhado Em toda festa que ia, pai João ia ao seu lado Em toda festa que ia, pai João ia ao seu lado E o tempo foi passando até que um dia chegou Foi num terrível incêndio que tal fato aconteceu Não adiantando esforço, seu patrãozinho morreu Não adiantando esforço, seu patrãozinho morreu Pai João na tentativa pra sempre ficou marcado Tentando salvar seu amor, teve um braço mutilado Tentando salvar seu amor, teve um braço mutilado Indo hoje quando se lembra do que aconteceu Chora, pai João, também chora eu Chora, pai João, também chora eu Indo hoje quando se fala do patrão do pai João Uma lágrima escorre, esta vem do coração 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 Ela é uma flor, no jardim do Senhor Ela é uma rosa, uma rosa em botão Ela é toda cantura, é toda pureza, é todo amor Ela é a senhora da conceição Ela é uma flor, no jardim do Senhor Ela é uma rosa, uma rosa em botão Ela é toda cantura, é toda pureza, é todo amor Ela é a senhora da conceição Ela é uma rosa, uma rosa em botão Ela é toda cantura, é toda pureza, é todo amor Ela é Senhora da Conceição Ela é uma flor No jardim do Senhor Ela é uma rosa Uma rosa em botão Ela é toda cantura, ela é toda pureza Ela é todo amor Ela é Senhora da Conceição Ela é uma flor No jardim do Senhor Ela é uma rosa Uma rosa em botão Ela é toda cantura, ela é toda pureza Ela é todo amor Ela é Senhora da Conceição É o caboclo, pedra branca É o caboclo, pedra branca É que veio trabalhar Ele vem lá da pedreira Ele vem trazendo um banda Mas Xangô vai ajudar Saravá, seu pedra branca Pedra branca, saravá Saravá, seu pedra branca Pedra branca, saravá Curimba, curimba Curimba, curimba É o caboclo, pedra branca É que veio trabalhar É o caboclo, pedra branca É que veio trabalhar Ele vem lá da pedreira Ele vem trazendo um banda Mas Xangô vai ajudar Saravá, seu pedra branca Pedra branca, saravá Saravá, seu pedra branca Pedra branca, saravá Curimba, curimba Curimba, curimba É o caboclo, pedra branca É que veio trabalhar É o caboclo, pedra branca É que veio trabalhar Ele vem lá da pedreira Ele vem trazendo um banda Mas Xangô vai ajudar Saravá, seu pedra branca Pedra branca, saravá Saravá, saravá Saravá, seu pedra branca Pedra branca, saravá Curimba, curimba Curimba, curimba É o caboclo, pedra branca É que veio trabalhar É o caboclo, pedra branca É que veio trabalhar Ele vem lá da pedreira Ele vem trazendo um banda Mas Xangô vai ajudar Arravá, seu pedra branca Pedra branca, saravá Arravá, seu pedra branca Pedra branca, saravá Centro de Pena Azul É de paz e amor Centro de Pena Azul É de paz e amor Arria o preto, o velho O caboclo e o doutor Arria o preto, o velho O caboclo e o doutor Aqui não há distinção De raça e nem de cor Aqui não há distinção De raça e nem de cor Seja pobre ou seja rico É recebido com amor Seja pobre ou seja rico É recebido com amor Centro de Pena Azul É de paz e amor Centro de Pena Azul É de paz e amor Arria o preto, o velho O caboclo e o doutor Arria o preto, o velho O caboclo e o doutor Aqui não há distinção De raça e nem de cor Aqui não há distinção De raça e nem de cor Seja pobre ou seja rico É recebido com amor Seja pobre ou seja rico É recebido com amor Centro de Pena Azul É de paz e amor Centro de Pena Azul É de paz e amor Arria o preto, o velho O caboclo e o doutor Arria o preto, o velho O caboclo e o doutor Aqui não há distinção De raça e nem de cor Aqui não há distinção De raça e nem de cor Seja pobre ou seja rico É recebido com amor Seja pobre ou seja rico É recebido com amor Seja pobre ou seja rico, é recebido com amor Pena azul é caboclo guerreiro Mas guerreia somente o mal Pena azul é caboclo guerreiro Mas guerreia somente o mal Que Jurema, ele é companheiro E carrega na cinta uma cobra coral Pena, ele é companheiro E carrega na cinta uma cobra coral Com trabalhos ele vence e demanda Os filhos da sua corrente Com trabalhos ele vence e demanda Os filhos da sua corrente O problema não se atemoriza Ele fala pra nós Filhos, vamos pra frente O problema não se atemoriza Ele fala pra nós Filhos, vamos pra frente Pena azul é caboclo guerreiro Mas guerreia somente o mal Pena azul é caboclo guerreiro Mas guerreia somente o mal E Jurema, ele é companheiro E carrega na cinta uma cobra coral E Jurema, ele é companheiro E carrega na cinta uma cobra coral Com trabalhos ele vence e demanda Com trabalhos ele vence e demanda Para os filhos da sua corrente Com problema não se atemoriza Ele fala pra nós Filhos, vamos pra frente Com problema não se atemoriza Ele fala pra nós Filhos, vamos pra frente Era algum rompemato Enviado de zambi pra nós Eu vi um bravo cavaleiro Em seu cavalo montado Era algum confirmado Que vinha nosso chamado Atravessou a Luanda Trazendo um banda Por muitos sóis Era algum Rompe marco Enviado de Zambi Pra nós Era algum Rompe mato Enviado de Zambi Pra nós Iorimá 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 Os pretos velhos Nós vamos Saravá Iorimá 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 Os pretos velhos Nós vamos Saravá Eles sofreram Mas ensinaram Boa vontade Persistência E fé Enquanto Eles apanhavam Eles oravam Pedindo proteção Para o Senhor Para o Senhor Que os castigava Sem piedade Sem coração Para o Senhor Que os castigava Sem piedade Sem coração Ali de Zambi Sempre seguia Na esperança Do seu passamento Que um dia Teria de vir Pela bondade De seus pensamentos Iorimá 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 Os pretos velhos Nós vamos Saravá Iorimá 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 Os pretos velhos Nós vamos Saravá Eles sofreram Mas ensinaram Boa vontade Persistência E fé Enquanto Eles apanhavam Eles oravam Pedindo proteção Para o Senhor Que os castigava Sem piedade Sem coração Para o Senhor Que os castigava Sem piedade Sem coração A lei de Zambi Sempre seguia A esperança Do seu passamento Que um dia Teria de vir Pela bondade Do seu pensamento Iorimá 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 Os pretos velhos Nós vamos Saravá Iorimá 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 Os pretos velhos Nós vamos Saravá Iorimá 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 Jigunga Jirê, Jigunga Jirá, Sobre as sete linhas ele vem trabalhar. Jigunga Jirê, Jigunga Jirá, Sobre a proteção do Pai Oxalá. Jigunga Jirê, Jigunga Jirá, Sobre as sete linhas ele vem trabalhar. Jigunga Jirê, Jigunga Jirá, Sobre a proteção do Pai Oxalá. Jigunga Jirá, Sobre a proteção do Pai Oxalá. Jigunga Jirê, Jigunga Jirê, Jigunga Jirá, Sobre as sete linhas ele vem trabalhar. Jigunga Jirê, Jigunga Jirê, Sobre a proteção do Pai Oxalá. Jigunga Jirê, Jigunga Jirê, Sobre as sete linhas ele vem trabalhar. Jigunga Jirê, Jigunga Jirê, Sobre a proteção do Pai Oxalá. Jigunga Jirê, 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 Jigunga J Música Salve a rainha do mar Salve minha mãe Salve a rainha do mar Salve minha mãe Iemanjá Ela é criadora De tudo do mar De tudo do mar Ela é defensora De tudo do mar Ela é minha mãe Ela é Iemanjá Ela é minha mãe Ela é Iemanjá Salve a rainha do mar Salve minha mãe Iemanjá Salve a rainha do mar Salve minha mãe Iemanjá Iemanjá Ela é criadora De tudo do mar De tudo do mar De tudo do mar Ela é defensora De tudo do mar De tudo do mar Ela é minha mãe Ela é emojão Ela é minha mãe Ela é emojão Apenas o guia de luz E de força espiritual Pela azul Guia de luz E de força espiritual Nos ajude junto a Deus Nos ajude A alcançar o astral Nos ajude junto a Deus Nos ajude A alcançar o astral Assim seremos felizes Zambi nos acolherá Assim seremos felizes Zambi nos acolherá Um dia estaremos juntos Estaremos Luz não nos faltará 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 Xangô Sem os seus raios descerá No cortejo de luz Com todos os orixás Mamãe Oxum Baixará trazendo a paz Mamãe Oxum Baixará um dia Anunciando a terra A sua redenção Mostrando De Oxóssia pujança A vitória da fé Sobre a lança E os terreiros vibrarão Mamãe Oxum Baixará um dia Anunciando a terra A sua redenção Mostrando Mostrando De Oxóssia pujança A vitória da fé Sobre a lança E os terreiros vibrarão Xangô Sem sua espada virá Xangô Sem os seus raios descerá Num cortejo de luz Com todos os orixás Mamãe Oxum Baixará trazendo a paz Amém Bom